Fome para a igreja, compadre Senhor. Gradioso Deus eterno, Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia de estarmos aqui, te adorando e te bendendo, meu Deus. Pai, nos perdoe por ter cometido eles, e nos malvores. Meu Deus, nos perdoe por ser tão falha e por ter perdido. Aleluia! Ainda a sua superfácil, eu estou maravosa. Sim, meu Deus, e não te ajudou. Aleluia! Amém!